A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Fortaleza contra Atlético Paranaense. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você. O time 5-1, Caio, como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Villani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Caioba, o Atlético Paranaense foi pioneiro entre os grandes clubes do Brasil ao instalar a grama sintética no estádio lá em 2016. O que é que você acha? É legal? Não curte? Como é que é? Eu gosto. Principalmente quando essa grama sintética é homologada pela FIFA. Ou seja, ela é muito parecida com a natural. Além da manutenção, que acaba sendo muito mais barata. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Pode vir o lançamento. Corta a defesa na área. A defesa corta. Bola recuperada, valeu a pressão. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Boa enviada de bola. Perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização. E isso pode custar caro. Boa, Caio. Boa. 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 A vantagem não se confirma e assim a falta. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Pega o goleiro, defende a falta e não larga. Bom, a saída do gol para fazer a defesa. Não era o caso de esperar mesmo, saiu bem. Vem o time no ataque. A bola saiu, houve o desvio. Desce para o ataque. Chega a zaga e toma. O impedimento está marcado. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento. Eles vão ganhando o campo no ataque. Dá até para alçar a bola. Protege com o corpo. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Desarme limpo. Desarme limpo. Linda enviada tem perigo. Pegou, pegou, pegou. Atenção, tem rebote. Afasta de soco o goleiro. Apita o árbitro. 0 a 0 intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? O juiz apita. Atenção, tem uma hora de saber. Atenção, tem uma hora de jogo. O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Faz a tabelinha, devolve. Bola bem enfiada. Intercepta a zaga, mata a jogada. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Mas o que parecia bom, fica ruim, eles perdem a posse da bola. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Vamos acompanhar esse ataque. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Movimentação na venda do campo. Vem substituição por aí. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Dividiu bem. Perdeu a bola. Metro a metro. No ataque. Aqui. Bola boa, 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 bola na enfiada. Gol! Na bola desviada. Ela vai para o fundo do gol. Deu muito azar nesse gol. Desviou no meio do caminho. Tirou qualquer chance de defesa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Foi falta. O árbitro viu. Não deu. Aplica vantagem. Ele toca de cabeça. Longe do gol. O que faltou ali caiu. Ele estava com a marcação muito em cima, Vilani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. Vem substituição. Mudança para tentar garantir a vitória até o avito final. O soir. Mas ja está. Leu bem a jogada, intercepta a bola No carrinho, no puro tempo de reação Conseguiu chegar a bola em pleno ar Finalzinho de jogo, faltam 5 minutos Placar apertado, nada decidido Bom, bom passe pelo alto Defendeu, inacreditável o que faz o goleiro Bom, que bom o tiro Saiu o escanteio E a bola vai pela linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta A arbitragem ergue a placa e confirma 3 minutos para a bola parar de rolar No toque, toque da bola Esse é o futebol que a gente gosta Jogo de precisão na troca de passes E com muita qualidade, vilane, tão envolvido Fim de jogo, derrota dura e em casa O placar apertado mostra bem que dava para pensar em pelo menos um empate hoje aqui, Guga Faltou aquele algo a mais para conseguir evitar a derrota Gostei da atuação dele, foi boa, foi legal Quero te ouvir, Caioba A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, vilane Ele foi decisivo quando a chance apareceu A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória